Fala galera, mais um dia de estudo aí, a gente vai trazer aqueles pontos clássicos, né, de entradas e saídas aí da semana, então vou explicar da segunda até a sexta, tá bom? Então eu já digo pra vocês, dá um like aí e vamos seguir aqui, não vou chamar a vinheta hoje. Então olha só pessoal, já vamos ser direto aqui, olha só, na sexta-feira, no dia, só deixa eu pegar o dia aqui só um minutinho, olha só, na sexta-feira aqui no dia 16, né, dia 16 a gente teve um movimento bem bom e direcional, né, quase 2 mil pontos aqui, praticamente 2 mil pontos, tá, bem legal. E a gente já vai começar a trazer, a explicar aqui sobre a nossa segunda-feira, então segunda-feira começamos com a sala ao vivo aí, o pessoal, todo mundo junto aí, a gente operando, estudando, bem legal, mas deixa eu comentar aqui com vocês aqui como que foi, tá bom? A gente pode ver que não tivemos bons movimentos já na segunda-feira, né, isso daí caracteriza, é um dia mais tranquilo, sem muito volume, tá bom? Então o que que eu digo aqui nesse dia, olha só, tivemos a abertura do mercado aqui, aonde ele já veio aqui buscar máximas, mínimas, máximas, mínimas, caracterizando um dia destruidor, tá bom? Aquele famoso search destroy. Então o que eu digo pra vocês, a gente tem que tomar cautela, tem que entrar no mercado bem cauteloso e foi o que a gente entrou. Pra o que? Não perder dinheiro, pessoal, a gente pode tentar fazer algumas entradas, pode, mas vamos tentar não perder dinheiro, tá bom? Isso daí é muito importante aí pra consistência, tá? Olha só. Vamos explicar aqui rapidão, tivemos a abertura do mercado, médias caindo bonito aqui, ó, porque a gente já abriu num gap, né? Às vezes muitos acreditam que ele já é obrigado a vir fechar gap, mas não. A gente se mantém o cauteloso aí na sala e olha só, a partir do momento que ele abriu aqui, já veio buscar linha azul, veio buscar linha amarela, já foi buscar novas máximas. E olha só, pessoal, a hora que ele veio fazer uma correçãozinha aqui, a gente poderia, talvez a gente chegou até a vender aqui. Eu vou colocar aqui os nossos trades realizados, tá? Só pra gente ver aqui aonde a gente entrou, vamos ver se atualiza. É isso aí. Então, olha só. A gente esperou vir fazer a correção, correção, correção. A hora que chegou perto da linha azul aqui, falei, vamos trabalhar com uma venda aqui, ó. Bem legal, tá? Então, essa venda aqui, pra o quê, pessoal? Buscar novas mínimas, tá? As médias caindo aqui. Ele tem tudo pra vir fazer uma correçãozinha aqui na retração de fibo, né? Então, olha só. Eu falei, opa, veio fazer a retração aqui, a gente vai vender no rompimento desse que no número 3 aqui pra baixo, tá? O que a gente fez? Fez a venda e ele ficou lateral aqui, deu uma puxada pra cima, pegou o nosso estopinho. O que a gente faz, pessoal, quando acontece isso? Fazemos aquela famosa caixinha, tá? Então, essa caixinha aqui que a gente fez aqui, ó. Não vamos operar aqui, vamos esperar sair. E foi o que aconteceu, né? Então, olha só. Ele caiu pra fora, veio fazer a correçãozinha e a gente vendeu nesse inside bar aqui, ó. Então, eu peguei um pouquinho abaixo aqui, ó. Fizemos a venda. O que aconteceu aqui, ó? Ele veio buscar aqui praticamente 190 pontos, né? Como eu queria que ele viesse mais, tá bom? O pessoal da sala aqui, alguns pegaram, tá? 150 pontos. Eu sempre falo, pessoal. Vamos pegar 150 pontos e daí deixa o trade rolar. Mas, infelizmente, o mercado voltando aqui pra dentro dessa caixinha. E aí, assim. Andou 150 pontos, eu já coloco no 0 a 0. E a hora que ele voltou aqui, ó. Pegou no meu 0 a 0, tá? Poderia ter saído aqui com 150 pontos tranquilamente. Tá bom? Deixamos o trade rolar aí dentro da caixinha. Daí, a gente já aumenta aqui a caixinha e não opera aqui dentro, pessoal. Tava muito ruim. Não tinha o que fazer, tá? Não tinha o que fazer mesmo. Ele poderia trazer pras novas máximas aí, tá? E ele ficou bem lateral. Então, o que aconteceu nesse dia? A gente evita de perder dinheiro. Fica olhando, conversando, fica trocando ideia. Vai passear, vai fazer outra coisa, tá? Então, é isso aí que aconteceu na nossa segunda-feira. Vamos para a terça-feira, então? Eu acreditei que também seria um dia bem bonito e direcional. A gente pode ver que no período da tarde aqui, tá trazendo uns movimentos mais legais, né? Cruzamento de média aqui. Você tenta entrar numa comprinha aqui pra levar novas máximas, tá? Então, quase andou mil pontos aqui, ó. Tá bem legal. Tá, terça-feira, olha só. Abriu nosso querido mercadinho aqui. A gente já entrou em algumas operações, sim, tá? Acreditando que isso aqui ia ser um dia direcional bonito e maravilhoso, tá bom? E não foi muito bem o que aconteceu, né, pessoal? Olha só. Então, ele veio aqui, já abriu, tá? Abriu, olha só. Média e subindo. O que a gente poderia... O que poderia acontecer nesse mercado? A gente poderia ter comprado se tivesse rompido pra cima esse inside bar aqui pra buscar novas máximas, tá? Como ele não foi rompido pra cima, médias subindo. O que a gente faz? Espera. Quer cruzar as médias? Cruzou. A partir do momento que começou a cruzar aqui, olha só a nossa vendinha aqui, ó. Fizemos a venda aqui, viemos buscar 150 pontos parcial e viemos buscar lá embaixo, tá bom? Bem bonito. Aqui, a gente saiu do trade. Opa, outra venda. Outra venda, tá? A partir do momento que a gente vendeu aqui, que acreditou que ia cair, ele começou a romper aqui, ó. Falei, ah, meu filho, vamos buscar lá pra baixo. Mas ele voltou aqui, ó, e quis reverter tudo, tá? A partir do momento que fez a reversão, olha só. A gente entrou num trade aqui, tá bom? Médios cruzaram pra cima, num trade aqui, comprando pra buscar onde? 150 pontos, que foi a parcial aqui, ó, na setinha aqui, ó. Foi a parcial e a gente levou outra lá na média de 200, tá bom, pessoal? Foi bem tranquilo também, bem de boa. Infelizmente, ele não puxou novas máximas, né? Fazendo o quê? Uma consolidação aqui, ó, tá bom? Então, a gente tem que se atentar a essas consolidações e não entrar, pessoal. Não entra, tá? Então, a partir do momento que a gente saiu do trade aqui, a gente ficou só esperando, tá? Então, a gente pode ver que ele fez uma acumulação aqui, depois ele pulou de nível e fez outra acumulação, tá? Isso daí engana muito as pessoas e muita gente perde dinheiro aí, tá? Mas, vamos lá, pessoal. Vamos puxar aqui pra nosso dia seguinte, que ele já abriu também dentro daquela caixinha poderosa que a gente sempre comenta. E nesse dia foi o dia que a gente não operou, né, pessoal? Não operou. A partir do momento que abriu dentro dessa caixinha aqui, ó, tá? Então, aí o que acontece? As médias não querem dizer para onde vão, porque elas estão todas num nível misturado aqui. E aí, olha só. Ah, abriu o mercado, fez duas sombras pra baixo, subiu, já caiu, rompendo pra cima, pra baixo. A hora que fica nesse rolo, rolo de baixo pra cima aqui, pessoal, infelizmente, em cima do nosso sistema, não funciona. Então, a gente, pra quem, claro, pra quem trabalha com suporte e resistência, compra e venda. Não é o nosso caso aqui, tá? Nosso caso aqui são dias direcionais, pontos que ele transmite pra gente ali, que vai dar uma boa oportunidade. Porque, pessoal, a gente opera pouquinho e faz grana. Então, sexta-feira, ó, a gente já chega na sexta-feira. Mas sexta-feira foi o dia que eu tô sonhando pra sala. Porque a gente vai fazer três, quatro entradas assertivas e vai bater a meta da semana, tá? Então, é... E eu só espero que venha isso. Ou seja, segunda, terça, quarta aqui, a gente pode ver claramente que foram dias chatos. Chatos de superar, tá? Puxa pra compra, puxa pra venda, puxa pra compra, puxa pra venda. E tem gente que consegue fazer dinheiro aí, né, pessoal? Mas é fora do sistema. Me desculpe. Eu não consigo ver nenhum sistema que funcione aqui. Porque a pessoa pode ir lá trabalhar com o Renko, daí fica batendo nas bandas de Bollinger lá. Então, é outros níveis de setup que as pessoas podem estar trabalhando e podem estar dando resultado, né? Agora, dias direcionais, a pessoa já se quebra, né, pessoal? Então, vamos lá. Vamos para mais um dia aqui. Que esse dia aqui é a quinta-feira, que também foi um dia bem chato, sabe? Bem chato. Então, olha só, já abriu aqui dentro dessa caixa aqui, tá? Médias querendo subir. A partir do momento que elas se cruzaram para baixo, ó, o que aconteceu, pessoal? Ele veio buscar a linha azul aqui, cruzaram as médias para baixo. O que a gente pensa? Poxa, vamos trabalhar aí numa venda, alguma coisa assim, né? Desse, é, parecida com isso. Olha só, esse candle de número. Que malvado esse candle. Esse candle aqui foi malvado. Apesar que também o stop ali, depois a gente vindo fazer a revisão, a importância de deixar o stop em cima do candle, né? Se a gente trabalhou no rompimento do candle 15, stopzinho acima, tá? Então, olha só. Fiz uma venda aqui. Foi lá, buscou o meu stop. Mas ele foi buscar na agulha, né? Quando é para ele bater no nosso stop, olha só. Quando é para bater no nosso ganho, ele vai lá e não encosta, né? Agora, quando eu venho pegar aqui, ó. Poderia ter deixado em cima aqui, tá? Mas acabei deixando, nem sei com quantos pontos aqui. 150 pontos, né? Então, deveria ter deixado aqui em cima. Então, isso aqui foi um errinho, tá bom? Um erro operacional. Que ele foi buscar novas mínimas lá. Daí, o que aconteceu? Eu fiz, a hora que ele retornou aqui, eu fiz outra venda. Rompeu aqui para baixo. Falei, ah, não, meu filho. Vou deixar em cima da média de 21. Voltou aqui. Eu falei, não, não quero mais operar aqui. Porque não está dando oportunidade, tá bom, pessoal? Não está dando oportunidade. Esse dia foi o dia que daí a gente encerrou a sala. E eu falei, poxa, aqui está acontecendo uma UED, né? Que é UED, o que que é? Olha só. Uma, duas, três. Ou seja, três fundos rompidos. O que acontece? O UED, fundo duplo, compra. Então, eu fiz uma comprinha aqui, tá bom? Fiz uma compra aqui. Chegou a estar me pagando aqui, 180 pontos. E aí, ele veio fazer nova correção. E aí, como já é horário do almoço e tal, eu deixei meu stop já no 0 a 0 aqui, ó. Deixei meu stop aqui no 0 a 0, ó. Pode ver, ó. Fiz a compra no rompimento do que é no número 33. E ele voltou aqui para o meu 0 a 0. E depois, para onde que ele foi? Eu falei, ó. O UED, ele vai fazer o V15. Que é para, ele vai retornar em cima. Vai voltar lá para cima, para a máxima. E foi o que aconteceu, né? Então, eu tinha colocado uma ordem aqui de saída. Infelizmente, ele pegou antes aqui para daí subir. Tá bom, pessoal? Então, faz parte de tudo. Todo sistema operacional, a gente tem que ter cautela. Eu deveria ter deixado meu stop aqui embaixo ainda, tá? Embaixo desse candle aqui, ó. A partir do momento que ele pegou a minha compra aqui, automaticamente, eu deixei meu stop, acho que foi em 100 pontos, para baixo aqui, ó. Da mínima. Então, deixei aqui, ó. Ele veio, não pegou e foi indo. Poderia ter deixado o trade rolar. Aqui ele ia me pagar uns 800 pontos, tá bom, pessoal? Então, fez o famoso V15, que eu deixei alertado, tá? Então, paciência. Fechou o dia, tal. Acordamos com tudo aí. Fui tomar a vacina. Não vi a abertura do mercado aqui. Aí, a hora que eu fui entrar, eu falei, meu caneco, o que que são essas entradas? São as entradas que a gente não teve durante a semana, que a gente teve na sexta-feira, pessoal. Então, olha só. Eu vou explicar aqui, bem detalhado, porque que a gente poderia entrar. Então, olha só. A gente já abriu com o gap, já veio fechar o gap aqui. O inside bar, tá? Esse inside bar aqui, a gente pode ver que as médias, elas estão ficando bem apertadinhas aqui, que elas podem se cruzar. O que que eu poderia fazer? Aqui, poderia fazer uma vendinha? Poderia. O legal é que o stop é curto aqui, ó. Tava bem curtinho. Poderia ter feito uma venda. Não peguei essa venda. Apareceu outra venda aqui, ó. Vou fazer outra correção, outra venda no comprimento quendo 12, tá? Veio buscar novas mínimas, tá? Falei, ah, não, pessoal. Esse dia vai ser direcional. O que que eu vou fazer? Eu vou fazer vendas na linha amarela. Tocou na linha amarela, fiz uma venda. Fiz parcial. Tocou na linha, aqui, ó. Esse aqui foi um rompimento também bonito, tá? Então, deixa eu mostrar aqui pra vocês aqui, ó. Todo pullback pagou aqui. Todo pullback que eu trago em sala pagou. Então, ó. Um pullback. Pullback é quando ele rompe pelo menos um quendo pra cima, caracterizando uma ponta, um rompimento do quendo e dando uma impulsão pra baixo. Então, venda. Venda no 12. Aqui, ó. Não caracteriza um pullback. Aqui no quendo 18 caracteriza um pullback. Aqui no quendo 22, outro pullback. Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis pullbacks pagos até meio-dia. Eu falei, eu não acredito nisso, pessoal. Eu não acredito que a gente não conseguiu estar na sala, tá? Eu fiz outras operações aqui no meu estilo, né? Nas linhas aqui. Então, custou na linha, vendi. Custou na linha, vendi. Aqui que eu fiz outra operaçãozinha lá. Pessoal, todas essas operações eu coloquei no Instagram, tá? Ah, você faz operação e não mostra. Não. Todas as operações eu coloquei no Instagram, eu gravei. Tem na sexta, no sábado, aí as operações que eu entrei, tá bom? Então, olha só. Fiz vendas aqui, tá? Fiz parciais, fiz de tudo aqui, porque estava muito legal de trabalhar, muito legal. O que aconteceu? A partir do momento que eu saí desse trade aqui, ó, porque ele, eu falei, poxa, eu vendi na linha amarela. E aí, ele não veio, não veio, não veio, não veio, não veio. A hora que eu saí aqui, pessoal, mas ele, nossa senhora, dá até dó, né? Dá até dó. Olha o tamanho desse equino aqui, ó. Então, olha só. Eu saí de uma parcial aqui, então, estava demorando para romper, falei, ah, bateu na outra minha parcial aqui, eu falei, quer saber, pessoal? Não quero mais operar hoje. De repente, isso aqui eu fiz. Nunca imaginei que eu vinha aqui para a linha azul. Tá? A hora que eu fiz assim, eu olhei, porque a hora que estava encerrando esse candle, ele estava aqui em cima, tá? Esse candle é candle de cinco minutos, no caso, ele estava com quatro minutos e pouquinho, ele estava ainda aqui em cima, aqui, ó. Faltando, sei lá, quatro, cinco segundos, ele fez aqui, ó. Mas ele acelerou, cara. Mas ele enfiou um turbo aqui, ó. Mas ele puxou em cinco segundos, três segundos, quatrocentos e poucos pontos, abrindo o novo candle, puxando lá para a linha azul. A hora que eu olhei assim, já tinha fechado o candle, eu já vi essa barra aqui buscando a linha azul. E eu ia comprar aqui. Eu falei, nossa, esse negócio que encostasse aqui, eu ia comprar. Eu só fiz assim, ele encostou e já voltou. Nossa, essa é uma compra bonita. Aí, o que que eu vejo? Uma barra forte e essa barra aqui vindo fazer a correção. Eu falei, opa, essa barra de número 39 aqui, eles não vão deixar passar para cima. O que que eu fiz? Mas eu vendi nesse aqui, no número 40 aqui em cima, bem em cima, ó. Então, são movimentos que a gente acaba pegando, sabe, pessoal, com o tempo, sabe? Então, acho que fiz a venda de um contratinho aqui, ó. Dois contratinhos. Fiz a parcial aqui, ó. Fiz uma parcial com 150 pontos. Daí, eu quis deixar rolar para ir, mas ele não caiu. Eu falei, vamos ficar por aqui mesmo, sair aqui, pessoal. E não operei mais nesse dia, mas olha só. Daí, ele veio buscar a linha amarela e tentou cair. Poderia ter feito mais uma venda aqui. E o legal, pessoal, de vender nas linhas aqui, ó, no dia direcional, é que o stop fica curto. Olha só, stopzinho de 40 pontos, 37 pontos ali, ó. Vendeu no toque da linha aqui, ó. Stopzinho, você deixa 50 em cima da linha amarela aqui, ó. Bem da... Em cima da média de 21, tá bom? Pessoal, e é isso. Eu só quero que amanhã a gente pegue um dia bem direcional e bem legal para a gente trabalhar, ganhar já dinheiro na segunda-feira, já fazer aquele saque, tá bom? Acabamos acumulando aí, então, com as operações que eu fiz na sexta-feira aí, eu acabei acumulando... Eu achei que a gente ia ser bem no negativo essa semana aí, tá? Porque o mercado não ajudou, os stops apareceram, porque o mercado desse jeito aqui, ó, pessoal, olha só isso aqui, ó. Quando ele está assim, o pessoal fica muito difícil de trabalhar, fica muito difícil de entrar, tá? Então, igual sexta-feira, foi muito bom. E o importante aí é que a gente não saiu com prejuízo. O que a gente teve bastante essa semana foi trabalhar paciência, tá bom? Manter a consistência, que a gente vai ver, ó, final do mês, se a gente vai fechar tudo no mundo positivo, tá? Eu só vou abrir aqui meu relatório de performance para tentar ver aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Semanal. Então, olha só, o meu semanal, eu acabei fazendo três operações aí na semana, tá? Vencedoras, sete e tal, mas a gente pode ver aqui, ó, como a gente teve alguns stops e tal, né? Devido à volatilidade ali do mercado e aquela acumulação, a gente acabou saindo aqui, ó, com pouco essa semana, tá? Infelizmente, infelizmente, acho que foram uma das semanas que eu menos tirei dinheiro aí nos últimos meses desse mercado, tá? Mas, é aquela coisa, não sermos negativo, a gente vai entrar com tudo aí, tá bom, pessoal? Então, bom domingo para vocês aí. Eu acho legal a gente sempre trazer a revisão. Eu vou colocar as linhas ali, ó, compartilhar os estudos, tá? Então, eu vou colocar os estudos aqui nos grupos. Ó, viz de ouro e tal, blá, blá, blá. Beleza? Então, muito obrigado aí, tudo de bom e até segunda-feira. Fui.